Muito bem, já voltamos, eu fiz esse intervalo super rápido e a gente continuou aqui com a psicóloga Ana Glaucio falando sobre os vampiros emocionais e a gente estava falando exatamente isso, como não se tornar um vampiro emocional porque muitas vezes a pessoa acaba tendo uma vampira emocional sem nem saber que ela está sugando tanto da outra pessoa Eu penso que a gente às vezes confunde algumas coisas, até quando a gente vai para a terapia também, a gente leva os nossos problemas mas a gente se vitimiza, como se o outro fosse o problema, como se eu estivesse sendo injustiçada e é muito difícil mesmo a gente trabalhar a autorresponsabilização e eu trabalho muito isso em mim e eu trabalho muito com questão de autorresponsabilização então muitas vezes lá nós podemos ter essa postura de vampiros emocionais e como que a gente começa a identificar isso em nós mesmos é muito legal e é muito gostoso ter uma pessoa disponível ao nosso lado é muito legal ter uma pessoa que liga para a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada é muito legal ter uma pessoa que nos coloca em primeiro lugar a todo momento isso acaba tornando uma situação bastante disfuncional nessa relação e a gente acaba não percebendo que talvez, não de uma forma consciente, talvez, mas de uma forma inconsciente nós estamos propiciando com que do nosso lado a gente esteja sugando alguém então quando a gente começa a perceber que uma pessoa está muito disponível a nós ou que na relação e naquelas discussões que a gente tem a gente sempre ganha que a nossa estrela brilha mais, que a pessoa se anula para estar comigo ou então se eu entender que eu me vitimizando eu consigo as coisas eu fazendo uma carinha assim eu consigo, eu começo a fazer uns mimos e eu consigo ou então se eu tenho a necessidade de que as minhas vontades sejam feitas então várias características podem me mostrar que eu estou sendo sim vampiro emocional de alguém eu estou fazendo alguém sofrer, eu estou prejudicando a vida de alguém eu estou marcando alguém, não no pescoço, mas eu estou marcando a emocional de alguém e isso pode trazer uma relação muito disfuncional porque todas as experiências que a gente vive na vida, a gente torna essa experiência um padrão então aí a gente vai começar a achar que aquela relação que a gente tem disfuncional a gente vai ter em todas as nossas relações que é o correto e vira o padrão, o padrão correto de relação e aí quando a gente percebe que não, a gente leva um tombo muito grande que às vezes tem pessoas que não conseguem nem levantar então nessas características de vampiros emocionais a gente tem que olhar para a gente para ver se a gente está tendo esse tipo de posicionamento e uma, quando eu falei do crepúsculo, que eu acho que é muito característico quando a personagem, ela anula a vida toda dela para viver uma história de amor então o vampiro emocional, ele faz isso com a pessoa a pessoa anula toda a história de vida dela para viver essa história de amor com a pessoa então se a gente tem uma pessoa que anula toda a história de vida dela para viver comigo salva as suas devidas proporções eu penso que a gente está marcando essa pessoa de alguma forma e a gente tem que sair do comodismo porque isso é cômodo e faz bem entre aspas, né? faz muito bem a gente ter prioridade na vida dos outros mas tudo tem um limite, gente então a gente está nos dois polos ou nós estamos sendo vítima ou estamos vitimizando alguém e até quando a gente vai fazer com que a pessoa deixe de viver a vida dela para viver a nossa, né? exatamente e isso não vira uma relação a dois isso não vira uma troca energética alguém está se anulando gente, vampiro emocional anda de mão dada com a anulação eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a gente estava falando sobre altruísmo então se colocar no lugar do outro pensar no outro nós estamos aqui para ajudar as outras pessoas mas a gente tem que tomar muito cuidado porque anda bastante de mão dada com a anulação então tem uma linha tênue aí então o vampiro emocional ele anda de mão dada com a anulação e a gente tem que tomar muito cuidado com isso a palavra é forte, a expressão é forte mas é isso mesmo, essa ideia de sugar e quando o vampiro vem e me suga ele tira toda a minha energia vital eu morro e tem muita gente morta, viva por aí muita, né? bastante bastante, talvez eu esteja não sei e Ana, você falou de se blindar de conseguir identificar e se blindar qual seria a melhor forma de conseguir se blindar contra um vampiro emocional de repente, ainda mais se você conseguir identificar que é uma pessoa bem próxima de repente um familiar, um parceiro, um amigo primeiro eu preciso entender que aquilo que vem dele não é meu uma forma de eu me blindar, assim, bastante prática é fazer um exercício cognitivo quando a gente está sendo agredido verbalmente por uma pessoa a gente vai acreditando naquelas palavras então uma blindagem emocional cognitiva que a gente pode fazer é criticar se aquilo é real mesmo e se eu sou tudo aquilo que aquela pessoa está falando outra forma é não entrar na mesma pira no mesmo ciclo dele é a gente parar eu costumo dizer que as pessoas têm um post que a gente faz terapia para lidar com quem não faz e a gente parar esse ciclo a gente parar essa tortura esse ciclo de agressões porque o vampiro emocional a pessoa que quer nos roubar ela quer fazer aquilo a qualquer custo você fala, para, chega ok, você pensa B, eu penso A e acabou a gente não ter medo de pôr limites olha meu amigo, você vem até aqui olha, olha pai eu entendo a sua opinião mas a minha é diferente da sua a gente pode conviver dessa maneira ou a gente vai ter que pensar numa estratégia mais estrutural e física? as pessoas elas têm muito medo de se posicionar porque quando a gente se posiciona a gente perde então a gente pode ser que aquela pessoa não goste do nosso posicionamento e se perca algumas coisas aí mas blindagem, gente pensa num carro blindado é um carro rígido é um carro posicionado é um vidro posicionado é blindado, não passa e para isso tem que ter momentos de rigidez tem que ser firme para isso eu preciso me conhecer saber com quem eu preciso ser firme e de que maneira eu tenho que ser firme e ser firme você vai até aí daqui você não ultrapassa eu acho que é uma é posicionamento lá é comportamental a gente precisa se posicionar tá certo, então tá dado o recado, Ana obrigada pela participação e você volta daqui a 15 dias isso mesmo com mais um tema isso mesmo obrigada pela participação obrigada a você é isso gente daqui a pouco tem desfile de noivas aqui com o Espaço Leandro e Gustavo mas antes deixa eu mandar beijos especiais pessoal que tá nos acompanhando deixa eu mandar beijo pro Paulo Vergari que tá lá em Ativaia tá nos acompanhando pela internet Paulo, um beijo pra você obrigada pela companhia viu, a Elisangela Gasparotto deixa o recadinho também que tá ligadinha assine esse moto deixa o comentário, né na minha foto do meu look obrigada, viu sim, um beijo pra você obrigada pela companhia de sempre deixa eu mandar beijo especial também pra Bianca Araújo eu estive lá na semana passada eu fiz o meu alongamento de cílios gente, eu sou posso me dizer que eu sou a louca dos cílios adoro tem uma coisa que eu adoro é cílios então, eu vivo lá fazendo alongamento com a Bianca e a gente fez nessa semana um alongamento russo uma técnica nova, né com os fios mais finos e eu adorei a Bianca sempre arrasando nas técnicas então, eu quero mandar um beijo especial pra Bianca e agradecer claro a parceria de sempre aqui com a gente então, é isso e agora olha quem tá aqui ao meu lado já eu troquei entrevistado olha que rápido tô recebendo eles Leandro Gustavo Renato Rodrigues sejam bem-vindos obrigado e hoje como já é tradição não pode faltar todo mês de maio tem que ter nosso tradicional desfile de noivas aqui no programa verdade Lala todo ano a gente prepara no mês de maio um super desfile de noivas e esse ano não podia ser diferente não podia ficou pro final do mês acabando o mês mas a gente não perdeu a oportunidade até a gente fechar o mês com chave de ouro com certeza e olha põe ouro nisso põe ouro nisso porque essas noivas estão incríveis gente, tá de arrasar vocês vão acompanhar aí de casa eu já dei uma espiadinha lá no salão já dei uma espiadinha aqui nos bastidores e realmente tá demais vocês prepararam tudo cabelo maquiagem o refez e as meninas estão vestindo Rio Fashion também que arrasa a Rio Fashion é um grande parceiro meu e eu tenho um carinho muito grande pelos vestidos da loja é muito engraçado porque a gente já conhece a gente já brinca que até os vestidos tem nome porque tem aquele que é mais princesinha tem aquele que é uma bonequinha tem aquele que já é mais irreverente mais imponente aí tem aquele mais glamuroso que parece aquelas coisas de filme então tem pra todos os gostos e é claro que pra nós cabeleireiros o vestido é muito importante porque ele faz parte de todo o contexto da obra então a mania que a gente tem é sempre perguntar assim como que é seu vestido aí a pessoa quando ela quer uma sugestão de penteado ela conta pra gente como ela escolheu o vestido e em cima disso nós criamos uma inspiração pra que aquele penteado possa entrar numa harmonia toda uma leitura em conjunto pra que fique realmente uma obra de arte é muito mais que só uma noiva é uma obra de arte vamos começar a ver então quem é a nossa primeira maravilhosa de hoje uau chiquérrima esse penteado é um dos meus preferidos Lala é uma criação de Paulo Persil aprendi no curso PHD de penteados com o Paulo Persil e ele é um penteado que fica extremamente incrível é como se fosse um coque cone um coque grego romântico é lindo é lindo é um cabelo que eu nem coloco acessórios porque eu falo que o cabelo por si só já é uma obra já é é uma obra de arte e ele chama muita atenção fica extremamente irreverente é um penteado que dura a noite toda combina pra todos os estilos e pra todas as ocasiões e pra todos os perfis de noivas diferentes também e a make dela vamos lá a make é uma pele bem tratada né que a gente no vídeo nas fotos incrível uma pele bem tratada um batom mais nude pode levar pra um tom de marrom com uma boca mais contornada o olho sempre mais leve com esfumado uma base bem homogênea né uma maquiagem incrível pra noiva linda né perfeita a pele realmente ali faz toda a diferença isso a valorização a pele tem que ser uma coisa bem e você falou tudo é uma noite que vai ter fotos filmagens a noite toda porque a noiva ela é o centro das atenções isso então a maquiagem a pele tem que ser realmente impecável tem que ser uma pele reluzente tá certo vamos ver a próxima então ler maravilhosa esse cabelo é um cabelo lateral é um dos mais pedidos entre as noivas que preferem cabelo longo ainda é ainda é lá muitas noivas tem essa mania de deixar o cabelo crescer pro casamento e aí no dia do casamento quer fazer alguma coisa presa mas também quer mostrar o tamanho que tá o cabelão então essa opção de pentear do lateral é incrível essa franja fica totalmente imponente uma franja bem misuniversa eu adoro esse cabelo com essa ondulação com essa cor essa mecha que cria um efeito de luminosidade no cabelo com certeza é uma grande proposta eu ia até comentar isso quem tem mechas né esse penteado ele dá um efeito totalmente diferenciado que mostra muito valoriza muito mais e fica super elegante e você vê que o vestido dela já é um vestido bem sequinho com esse efeito de sereia com essa parte de sereia embaixo então por ele ser um vestido bem sequinho ele casa bem com esse cabelo mais armado mais elaborado então fica todo um conjunto por que a gente puxou o cabelo pra frente e lateral por que você vê que o detalhe atrás do vestido é uma renda com transparência e tem um acessório ali né tem um acessório lateral né então a gente pensa em tudo isso pra que tudo isso seja evidenciado e ganhe força na produção da nossa noiva e a make nela eu usei um olho mais iluminado no comecinho o famoso delineado gatinho a pele bem tratada iluminada também com a valorização um batom mais escuro porque ela tá fica linda também ela tá um penteado mais básico um vestido mais suave então o batom fez toda a diferença ali também no conjunto obrigada vamos ver a próxima e tem gente que ainda acha que noiva não pode usar batom marcante né claro que pode pode tudo não só pode como só deve dia dela né com certeza mais uma proposta de cabelo preso esse cabelo é aquele famoso coque clássico né bem princesinha bem princesa onde nós puxamos esse cabelo todo pra trás com uma raiz levemente alta pra aquelas noivas mais discretas que não gostam tanto do volume né e eu já gosto de volume né Lala eu já faço aquelas raízes armadas bem altas mas hoje eu quis trazer um pouquinho de tudo pra todos os gostos de noivas diferentes que estão em casa assistindo que estão pensando em como escolher o penteado pro casamento fica essas essas opções então eu deixei esse efeito da frente mais solta né fazendo um contorno do rosto que afina também e esse acessório de cabeça que também é lá da Rio Fashion eu amo ele é mais conhecido como porta coque ele dá esse acabamento clássico no coque então fica um cabelo de revista de noiva mesmo esse é realmente clássico é clássico não pode faltar não pode faltar e você vê que totalmente é o vestido dela é o vestido bolo de noiva aquele vestido com o volume aquele vestido clássico com aquela cauda atrás então ele tem todo um lacinho bem delicado na frente na parte da pedraria dele então ele vem todo nessa releitura lembra muito também aquelas revistas de noiva que é toda de noiva de fora a fora né e a make dela ali ali eu já percebi que tem um pouco mais de brilho isso eu fiz busquei fazer todos os tipos de gosto né desde a maquiagem mais leve mais neutra até as mais marcante então nela eu procurei fazer um olho mais marcante pra aquela noiva que gosta de ousadia né que gosta de um olho mais marcante usei a boca nude porque o olho deu uma pesada né então ele ficou bem um olhar bem aberto um olhar bem marcante apesar do brilho ali no olhar né ela ficou bem clean porque a boca tá bem leve ficou mais suave né então ficou um olhar mais marcante linda também vamos pra próxima e essa é mais uma certeza de que noiva pode tudo né então se você quer caprichar no olho capricha quer caprichar na boca capricha quer caprichar nos dois fica à vontade também pode gente esse vestido olha eu devia ter trazido até um óculos escuro porque olha o vestido dessa noiva que bafo que brilho e o fashion vocês arrasam sempre viu mas hoje vocês deram uma surra na cara da sociedade porque olha esses vestidos estão incríveis eu amei esse vestido eu até fiquei passando a mão assim sabe igual criança lá lá que fica pegando passando a mão pra sentir esse tecido ele é um ele é um paetê maravilhoso então já entra numa linha de noivas mais fashion mais ousadas né como eu que já gosto da ousadia né e aí no cabelo dela eu criei essa proposta do coque é um coque preso mas só que é um coque preso lateralizado eu adoro esse cabelo porque ele fica bonito nas fotos quando você tira de frente também tem noiva que não gosta do coque porque fala na foto não aparece nada no que eu escolhi no cabelo e olha lá de frente ó vocês já observam que dá pra ver exatamente de frente como tá o cabelo dela lá montado no penteado e essa coroa gente essa coroa é uma uma verdadeira joia eu amo esse acessório já usei ele em algumas noivas minhas de muito bom gosto e nós testamos três peças na cabeça dela mas quando nós colocamos essa serviu como uma luva e foi ela a escolhida da noite e a make dela a make dela eu usei optei por uma coisa mais neutra mais basiquinha pra aquela mulher que não gosta de muita maquiagem gosta daquela maquiagem mais leve uma proposta de repente pra um casamento durante o dia durante o dia também porque o vestido dela tá incrível esse brilho tá maravilhoso então a maquiagem era apenas um detalhe a boca dela eu usei mais pra um vinho que também deu uma diferença muito grande na maquiagem ficou incrível ficou linda vamos pra próxima então meu Deus é uma rainha mesmo essa mulher né gente esse vestido com transparência no tule gente ficou um abuso eu amei o corpo desse vestido a saia dele também já vem com esse efeito de brilho eu não sei se essa saia é de paete é de paete essa saia também amor ou não é ah que linda abusada ela tá fingindo que sabe tudo do vestido dela gente a Carol o racho pelo menos umas 20 vezes ela já desfilou pra mim de noiva olha tem pra todas as opções que coisa linda esse cabelo é aquele clássico semipreso né a mulherada ama essa opção do semipreso não só pra casar gente mas pra informatura pra ser madrinha pra debutante é um estilo de penteado totalmente clássico esse eu confesso que é o meu crescimento a mulherada ama esse cabelo e aí no caso da Carol Racho eu optei por essa opção da franja dividida ao meio que dá muita elegância é totalmente moderno valoriza o rosto pra mulherada que não gosta de mostrar muito a frontal do rosto a tessa ele também dá aquela disfarçada e ali encaixamos o acessório exatamente no ponto alto do moicano elevamos o moicano atrás dessa franja dividida e puxamos o semipreso pra trás então ela jogou o cabelo pra frente mas esse cabelo também pode ser jogado pra trás pode ser jogado lá pro outro lado fica extremamente versátil esse efeito cascata esse efeito cascata é um poder e lógico as luzes no cabelo dela também esse efeito de luzes ombre hair com a raiz esfumada deixa toda a obra de arte ainda mais mais completa perfeito e a make dela a make dela eu fiz um olho mais esfumado também optei pelo glitter no comecinho um glitter mais suave e uma boca vermelho queimado pra dar aquele charme e deixar o contexto mais incrível nossa arrasou perfeita gente que lindo dá até vontade de casar não dá ela não saiu daqui falando que ela viu as noites nos bastidores e já ficou com vontade de casar e acho que é só o desejo de todo mundo em casa mas é mesmo a mulherada em casa fica doida pode entrar com todas nossas meninas pra fazer esse encerramento bem lindo quero agradecer viu meninos mais uma vez como sempre obrigada pela parceria é sempre uma honra estar no seu programa e é muito engraçado que por mais que nós estamos acostumados gente vou contar pra vocês um segredo toda vez que a gente vê aquele gelinho na barriga aquele friozinho é uma emoção única estar no seu programa obrigado por nos dar essa honra essa oportunidade de participar vocês aqui o pessoal de casa ama também e eu só tenho que agradecer que eu apresento o pessoal está lá no salão ainda viu o salão está funcionando dona Fátima está lá o seu Roberto lá close fazendo mecha cuidando da nossa cliente lá a Michelle é a última cliente está bombando um beijo para toda a equipe do espaço Leandro Gustavo quero agradecer aqui o Renato que cuidou de mim hoje o Matheus o Matheus que cuidou dos meus cabelos hoje o V fez a maquiagem então um beijo para toda a equipe colada no espaço Leandro Gustavo quero agradecer a parceria de sempre um beijo para a Rio Fashion agradecer também pelo vestido aqui das meninas e é isso gente tem sorteio só antes da gente encerrar nosso programa vamos para o sorteio só antes da gente encerrar deixa um menino aí vamos encerrar começando o nosso sorteio com o peeling lá da Janaína bem goste e o peeling gente vou passar o contato para quem ganhar para a Janaína e aí a saia para quem acontece com ela e para quem foi Kassia Cozinha do Cavalari parabéns Kassia ganhou um peeling lá com a Janaína parabéns para você e tem também o joguinho aqui que a nossa artesã Carol Futinati fez e deixou aqui para a gente sortear aí lembrando que é só retirar aqui no canal 4 no bloco 11 da Unimar até a próxima terça-feira e quem faturou foi a Mari Martins do Jardim Vitória parabéns Mari ganhou presente especial aqui da Carol Futinati é isso gente chegamos ao fim de mais um programa meninos obrigada pela presença mais uma vez acho que agradecemos fiquem com Deus obrigada pela companhia de vocês tenha um bom feriado um bom final de semana e a gente se encontra na próxima quarta-feira na hora 45 eu espero por vocês fiquem com Deus boa semana tchau tchau a gente se inscrever uma mulher não é do jeito que quiser primeiro tem que ser sensível senão é impossível quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é mulher mulher programa mulher com laís e araújo oferecimento unimar mude para mais qualidade de ensino mude para unimar universidade de marília e até a próxima tchau tchau Obrigado.